Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Gente, hoje eu vou trazer para vocês o último vídeo da saga dos sorvetes e dos cupcakes. E vocês vão ver hoje o card completo com todos os sorvetes prontos. E ficou muito legal, ficou muito bonito. E eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês estejam gostando do canal. Então não esquece, se você gostar do vídeo, dá um like para mim. Compartilha com os seus amigos aí, quem gosta de pintar, que você sabe que gosta. Compartilha com eles para me ajudar a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para ficar sabendo quando vai ter vídeos novos aqui no canal. Beleza? Então é isso. Bora ver como ficou o resultado final dos cards. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.